Os Templeton estavam fazendo planos para o mais novo membro da família. O quê? Conheça o seu novo irmãozinho. Mas esse bebê tem outros planos. Nós, bebês, estamos diante de uma crise. Observem, nosso inimigo mortal. Trenzinhos. Chef, os pais! Oh, parece até que estão fazendo uma reunião. Quem quer a sobremesa? Ai, mas que humilhação. Eu sei que esta missão é importante para a companhia. Missão? Você fala! Hora do cocô! Quem é você? Estou numa missão. Não há amor suficiente para dividir. Tenho que descobrir por quê. E ver se tem um restaurante aqui perto com um bolso cheio. Estou louco para comer um de atum picante. Em março... Mãe, pai! O bebê sabe falar! Isso é guerra! Sua pestinha! Olha, as crianças estão se entendendo. Isso é ótimo. A brincadeira acabou. Se eu não cumprir minha missão, viverei aqui pra sempre com você. Tá bom, eu vou te ajudar. Mas só pra me livrar de você. Fechado. Ele não brinca. Abre a boca, olha o trenzinho. Não, não. Estão olhando. Tá bom. Pewi pra você também. Em serviço. Eu não vou usar camisa de marinheiro. Você vai usar sim. O que você fez comigo? Ele não toma gracinha. Eu também comprei uma pra você. O quê? Se deu mal. Da Dreamworks. O poderoso chefinho. Breve nos cinemas em 3D e 2D.